Há um sentimento de alegria, felicidade, gratidão por ter conquistado a casa própria. Esperei por dois anos e venho no caso certo. Muito obrigada por a casa. Estou muito feliz por essa conquista. Foram dois anos de luta. A gente agradece a For Casa por ter sempre tratado as coisas com a maior clareza possível, com muita agilidade, muita educação no atendimento. Então isso conta muito para a gente, porque demonstra muita confiança. Então a gente agradece todo mundo e hoje é uma data muito especial para a gente. Valeu gente, um abraço.